Vamos conversar nesse vídeo sobre o segredo por trás das mensagens subliminares. Como é que você fica assim quando você ouve mensagem subliminar? É uma coisa que te assusta um pouco, você fica um pouco assim? Ou talvez você já ficou antes e agora você ouve numa boa? Eu, particularmente, quando falava isso, eu falava mensagem subliminar. Pensava, coisa do demônio. Era o que vinha na minha mente. Não sei se é assim ou se já foi assim também com você. Então, eu quero, nesse vídeo, quebrar um pouco desse paradigma que existe relacionado a essa palavra. E até porque acontece isso muitas vezes. Vou fazer uma pesquisa. Vamos comigo aqui na tela do computador para a gente ver uma coisa. Vamos colocar aqui. Mensagem subliminar. Tudo errada ali, mas deu certo. Se a gente for colocar aqui em imagens, a gente vai ver umas imagens meio estranhas mesmo. Por exemplo, olha só. Imagem estranha essa daqui. Olha. Parece que tem algo obscuro aqui. O que acontece? Isso aqui você vê bem comum em desenhos, por exemplo, ter esse tipo de mensagem. E aqui não é... Tem coisa que é viagem, mas tem coisa que não. Tem coisa que é bem claro qual que é a intenção mesmo. Por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem bem clara. Olha, isso aqui. Vou falar um nome que o YouTube não gosta muito em respeito também, mas o órgão genital masculino aqui. O Mickey e a Minnie. Mas, tipo, mas, pô... Talvez você pense, pô, mas por que a Disney coloca isso aqui nos desenhos? E não é só nesse desenho. Em vários também isso acontece. Por que acontece isso? Por que eles fazem isso? É o seguinte. Aí é bem importante você entender o que é algo subliminar. É algo que quer passar uma mensagem direto para o seu subconsciente. Quer passar uma mensagem direto para o seu subconsciente. Isso é uma mensagem subliminar. Ou seja, é algo que quer passar uma mensagem que você não perceba. Que a sua mente consciente não perceba. Nesse caso aqui, por que eles... Isso é muito comum, muito comum mesmo, isso acontecer com órgãos genitais. Eu até lembrei de um aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu assisti um documentário uma vez. O nome do homem era John Casablanca. Ele era o dono de uma agência que chamava isso aqui. Que era a Agência de Modelos. Acho que é isso mesmo. Elite. Meu Deus, eu acho que é isso. É isso mesmo. Agência de modelo lá da Gisele Bittin e tal. No Netflix tem um documentário sobre a vida desse homem. E essa aqui é a logo. Vamos ver se eu acho uma maior aqui. Isso aqui é a logo deles, né? Eles mostraram... Ele mesmo, saiu da boca dele, que um dos sucessos que ele... Uma das coisas que ele remete ao sucesso dessa empresa foi a logo. Ele fala lá que ele tinha... Eu não lembro o valor exato, tá? Mas era coisa tipo assim... 30 mil dólares, vamos dizer que fosse esse valor. E ele investiu 20 mil dólares na construção da logo. Ou seja, para fazer a empresa, ele tinha 30 mil dólares. E ele investiu cerca de 20 mil. Não sei se o valor era exatamente esse, mas a proporção era por aí. E ele fala, isso aqui é um símbolo fálico, né? Também órgão genital masculino. Isso aqui não é viagem, porque lá no documentário ele mesmo fala isso. Dessa marca aqui. Por que que eles fazem isso? Porque qualquer coisa que estiver associado à sexualidade, a nossa mente entende aquilo como algo bom. Olha só. A gente tende a gostar de algo que representa sexualidade. Então, né? Pô, por que que lá num programa de televisão coloca as mulheres lá, bonitonas lá, pra ficar lá? Pô, porque chama atenção. É óbvio, né? Não é à toa. Isso é, como diz, mais velho que andar pra frente. Desde sempre se faz isso. Os comerciais sempre trazem por um lado de sexualidade. Por quê? Pra fazer uma associação positiva ali com o produto e tal. No caso de um desenho, como não tem como colocar uma mulher lá, semi-nura no desenho, então se usa dessas técnicas, tá? Mas o objetivo aqui desse vídeo não é... Isso aqui é mais pra matar a sua curiosidade, tá? Não é... O objetivo principal não é esse. O que eu quero te dizer aqui é realmente desmistificar essa questão relacionada a mensagens subliminares. A mensagem subliminar, ela pode ser boa como pode ser ruim, como pode ser indiferente, tá? Qual que é o objetivo? Que ela... Ela enviar um sinal. Basicamente isso. E muitas coisas emitem um sinal. Por exemplo, esse microfone dourado aqui. A cor dourada, ela emana alguma coisa. Ela emana algo subliminar. Quando você vê algo dourado, não precisa falar nada. Subliminarmente aquilo ali está associado a ouro, a luxo, a dinheiro. Entende? Então, não é tudo que é subliminar que é... Às vezes a coisa, pô... Uma logo da BMW, ela representa uma coisa, tá? Uma logo da Rolex representa uma coisa, né? A logo da Apple representa uma coisa, sabe? Então, algo subliminar é algo que quer passar uma mensagem para o seu subconsciente. Basicamente isso. Isso pode ser positivo, pode ser negativo. Existem várias formas, tá? Várias formas. Então, para quem já ouviu falar em arquétipos, por exemplo, né? Arquétipos é... São mensais subliminares. Querendo ou não, isso daqui, olha, eu vejo por outra, mostra aqui a lâmpada da Aladdin. Isso aqui é um tipo de arquétipo, é um símbolo. Isso aqui está falando para mim alguma coisa. Sabe? Ela representa alguma coisa, ela fala para mim alguma coisa. Então, existem várias formas, tá? A forma que eu me especializei e que eu comento mais aqui com você, né? E existem algumas reprogramações aqui no canal relacionadas a isso, é através de áudios. Através de áudios. Áudios que vão falando algo bom. Que vai mudando a sua consciência. O que é mudar a sua consciência? Mudar aquilo que você pensa. Então, ah, eu penso que eu sou isso aqui e você ouve que você não é. Você ouve que você é diferente. Sua mente aceita e você se torna diferente. Basicamente isso, tá? Então, assim, vamos desmistificar mesmo, né? Essa questão da reprogramação subliminar. É claro, né? Você tem que se atentar quando você vai usar de ser de um local confiável. No caso aqui de áudio. Às vezes, não sei. Ah, eu vou pegar um áudio qualquer da internet. Até o meu, né? Se você não tiver confiança plena em mim, não use. Porque, bom, pode. Posso estar colocando ali. Ah, você agora vai começar a imitar uma galinha, por exemplo. É uma piada. Somente para descontrair, tá? Então, assim, é... É claro, é preciso você ter atenção. Mas é bem importante também você tirar a visão que muitas pessoas têm de que isso é uma coisa estranha. Maquiabélia, não tem nada disso, ok? E se você tem problemas como crença limitante sobre dinheiro, como procrastinação excessiva e como falta de autoconfiança, te convido fortemente a clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para você conhecer as reprogramações subliminares que eu criei com esses objetivos, tá? Essas reprogramações são diferentes de qualquer outra que você já viu aqui no YouTube, tá? As reprogramações que tem aqui são eficientes, são. Mas as reprogramações pagas são outro nível de eficiência, tá? Então, tem todos os detalhes clicando aqui. E nessa semana você adquire com um desconto aí bem especial. Então, para você ver todos os detalhes, ver o valor que está, enfim, clica no link aqui. Se já não tiver um valor lá de desconto é porque você está assistindo esse vídeo depois aí, já não faz mais sentido, ok? Mas deixa aqui abaixo no vídeo o que você pensa, o que você pensava sobre essa questão da reprogramação subliminar, de mensagem subliminar. É uma coisa que te incomoda? Já te incomodou? Deixa aqui abaixo. Gosto muito de saber sua opinião quando a gente bate esse papo aqui. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.